Meu amigo invadiu meu mundo de Minecraft E meu objetivo vai ser virar várias criaturas Até ele desinstalar o jogo Pixel entrou no jogo Ah não Quem foi que autorizou ele a entrar aqui? Ah, mas não vai ficar assim mesmo Já vou colocar um comando bem legalzinho aqui Pronto, estou invisível Ninguém pode me ver Nem vocês Mas agora eu quero saber onde é que ele está Olha que legal, posso fazer o que eu quiser Já vou começar pegando trigo Porque eu não quero ficar com fome nesse mapa dele não Estou pensando em fazer algumas trollagens com ele Mas se não é ele mesmo O Pixel pilantra O que ele está fazendo no meu mundo? Eu nem dei autorização para ele entrar aqui Eu só vou esperar um pouquinho Para ver o que ele está fazendo Se ele ousar fazer alguma coisa no meu mapa Ele vai se ver comigo Vou pegar madeira para tentar fazer alguma ferramenta Porque vai que ele aparece E aí eu dou alguma desculpinha para ele E tudo mais Quando eu entrei o Levi estava meio que parado no meio do nada Então provavelmente ele estava offline Então pronto, já fiz uma picareta Agora vou fazer umas ferramentinhas de pedra aqui E agora sim a gente pode começar o nosso plano de trollar o Levi Não, Pixel Você não vai invadir a minha casa Essa aqui é a minha mansão Nem se atreva a querer entrar nela A casa dele está bem aqui Olha que casa feia É uma casa de madeira Colocionada com bloco vermelho Eu acho que ele nem construiu essa casa Ele pegou uma casa de villager E só mudou a cor Está escrito mansão do Levi Mansão Isso aqui está mais para chiqueiro Será que a gente consegue espiar aqui dentro? Espera aí Não tem ninguém aqui, né? Não tem ninguém aqui Ele entrou Não Pixel Pixel não Não entra Não entra Ele não pega Não é para pegar meus itens, Pixel Não é para pegar meus itens Cara, esse baú aqui tem o que? Tem um monte de... A porta abriu? Essa porta abriu? Oh, tá bom Eu não vou mexer muito no baú agora Olha essa cama aqui Que cama feia Cama vermelha, cara Vou deixar essa cama toda torta aqui no chão Eu só vou pegar as coisas dele E sair trocando tudo de lugar Vou deixar essa madeira toda torta Pegou minha cama? Está pegando o crafting inteiro O que ele está fazendo? Mancha, ele colocou aqui em cima Ele está desorganizando toda a minha casa, galera E quebrando Vou trocar os blocos tudo de lugar Vou deixar essa casa toda feia Ela já é feia Vou deixar ela pior ainda Ele está destruindo tudo Ah, Pixelzinho Isso não vai ficar assim, cara Ah, mas não vai mesmo Ah, eu vou aproveitar e pegar essa amadura aqui Essa amadura aqui, eixe É a amadura mais feia do mundo Olha isso, que legal Agora eu sou o Levi Eu não vou tomar banho Eu sou o Levi E pegou a minha roupa linda e bonita Agora você foi longe demais, Pixel Agora você foi muito longe Porque aqui comigo eu tenho um mod Que adiciona várias criaturas Olha só o que a gente tem aqui Eu posso me transformar nesse mob super estranho E começar a assustar ele Meu objetivo é fazer ele desinstalar o jogo Ó, lá está ele lá atrás, galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar no barra timeset 14 mil Pra aparecer essa lua toda bizarra Do nada ficou de noite E eu vou ficar olhando aqui pra ele, galera Ninguém mexe com a minha casa, Pixel Agora sim, esse daqui é realmente a mansão do Levi E eu vou trocar até o nome da placa Ficou bem melhor assim É muito legal ficar trolando o Levi Ainda bem que ele não está online aqui nesse servidor Agora Eita Ficou de noite Por que que ficou de noite do nada? Ai, eu estou ficando com medo Vamos dormir Vamos dormir Vamos dormir Vamos dormir Vamos dormir Ai, caraca Fica isso, isso Por que que eu não estou conseguindo dormir? Eu não estou conseguindo dormir Coloca essa cama aqui de volta Aqui dentro da casa Ah, agora sim Pera, tem alguém na minha parede Tem alguém, tem alguém aqui O que que é isso? O que que é isso? A misura do Garten 3 Ah, sai, sai, sai Não, 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 não Sai daqui, misura Sai daqui, sai daqui Ai, ai Ai, que medo Beleza A primeira criatura A gente já conseguiu assustar ele Vamos clicar de noite E vamos fazer esse ciclo aqui infinito De ficar de dia e de noite Nossa, ela destruiu toda a casa do Levi Depois ele vai achar que foi eu Não, 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 não Agora ficou de dia Tá mais de boas Cara, eu acho que Ai, 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 ai Ai Para, 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 para Ficando de dia e de noite Entra na casa Entra na casa Aqui a gente vai ficar seguro Tampa tudo, tampa tudo, tampa tudo Só que eu posso fazer melhor Vou pegar aqui comigo uma command block E nessa aqui eu vou colocar Barra times set 14 mil E nessa Barra times set 4 mil Que é para ficar de dia e de noite E a gente faz um sisteminha aqui Bem simples Para ficar nesse loop infinito Depois a gente liga aqui E depois ativa o outro Pronto Vai ficar nesse loop Bem mais ou menos, galera Já que é uma questão de urgência Eu vou ter que usar os itens do baú do Levi Sério, eu vou pegar essas maçãs aqui Eu vou pegar essa maçã encantada Vou pegar essa TNT também Eu vou explodir esse monstro Tem até diamante Tá, eu vou usar as coisas do Levi Nossa, tem TNT aqui Que coisa horrível Ai, caramba Ficou de noite de novo Cara, eu acho que eu tenho uma teoria Do que pode estar acontecendo Eu acho Que essa casa do Levi É que está amaldiçoada Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar um monte de TNT nessa casa Daí eu vou ativar elas E fecha E provavelmente se essa casa explodir A maldição vai ser quebrada Uou, eu escutei um barulho de explosão Ele explodiu minha casa Ah, mas não vai ficar assim não A próxima criatura que vai aparecer Vai ser muito pior, Pixel Vou me transformar nesse bicho amarelo bizarro Botar um Summon Lightning Pra ele ver que tem algo de estranho E começar a correr atrás dele, cara Cara, alguém me explica o que está acontecendo Pera, tem alguém aqui O Nibler O Nibler O Nibler Sai daqui, Nibler Sai, sai, sai Sai, sai daqui Olha isso Olha ali Não, não Eu vou pegar Pega fogo Sai, sai Sai, fora Tô com o coração Com a maçã encantada Com a maçã encantada Isso Meu Deus, meu Deus Quase que ele me derrotou Quase que ele me derrotou Não, não, não Sai daqui, sai daqui Vem, Pixel O que foi? O que foi? Ok, ok, ok Foge, foge, foge Conseguimos, conseguimos Galera, conseguimos trolar ele Nessa aqui a gente já conseguiu assustar Mas tem uma outra Que é esse daqui É um pouco menor Mas, cara Ele é super assustador Deixa eu só ver onde ele está Beleza Ó Ele está bem ali Galera, a gente vai ter que ser um pouquinho mais esperto A gente vai um pouquinho mais aqui pro lado E a gente espera ele, ó Ele está vindo aqui pra essa casa? Eu vi alguma coisa aqui Tem alguma coisa nessa casa Tem alguém aqui? Cara, está ficando de noite e de dia Toda hora Chega Caraca, toda hora Está ficando de noite e de dia Cara, está ficando muito assustado Eu quero que ele entre em alguma casa Pra gente poder trollar ele E fazer um susto bem melhor Tem uma outra vila Como assim tem uma vila do lado da vila? Tem uma outra vila aqui, cara O que deve ter nessa vila? Vamos pra lá Porque provavelmente a vila do Levi Eita, travou A vila do Levi deve estar muito suada Vamos pra essa outra vila Que ela deve ser mais de boa Aqui Boa Ele entrou numa casa, galera Vamos colocar aqui o porco Beleza Calma, 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 calma Uh, acho que ele viu Acho que ele viu, acho que ele viu Acho que ele viu alguma coisa, galera Acho que ele viu E aí, Pixel? Aparentemente não tem nada demais aqui Vamos entrar O que é isso? O que é isso? Ah Coach Pickles Sai, sai, sai Tá bom, tá bom Sai, sai, sai Eu vou explodir você Eu vou explodir você, Coach Pickles Venha, venha Eu vou explodir ele Eu vou explodir ele Vai explodir Está querendo explodir, cara? Como assim? Ó, ó Eu não explodo, eu não explodo Eu sou a própria explosão, ó Cheguei Tá voando Não, 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 não Sai, sai Sai, Coach Pickles Sai, Coach Pickles Cara, eu acho que o Pixel tá com tanto medo Que ele vai começar a fazer copo nas calças, galera Vou ter que acabar com eles Vem aqui Vem aqui Eu vou acabar com você Coach Pickles Ele desapareceu Vou matar todos esses mobs De uma só vez E não matar os animais E pra ele não desconfiar Eu vou fingir que eu entrei no mundo Eu vou vir bem aqui pra dentro Vou tirar esse efeito Que eu tô de invisibilidade E agora eu vou colocar um comando Pronto, o Levi entrou no jogo Vou até colocar aqui No barra times set dele Eita O Levi entrou O Levi entrou O Levi Oxi, pera O Levi entrou no jogo E me inventaram e sumiu O que é isso? Tá, lá tá ele ali embaixo, galera Ô, Pixel Tudo bem aí contigo, cara? Cadê meus itens, Levi? Que itens, cara? Que itens, mano? Você não fez isso Levi, eu tô numa ravina preso E eu também agora tô preso contigo, Pixel Por quê? Como você tá preso? Acabei de pular aqui contigo Mas, Pixel, deixa eu te perguntar um negocinho aqui, cara O Levi, por que você deu clear no meu inventário? Eu não dei clear no seu inventário, não, cara Tá bobo Eu tava com inventário com várias coisas aí Tá bobo, Pixel Pelo amor de Deus Cara, por que você tá aqui no meu mundo? O Levi, por que você tá piscando? Eu piscando? Eu tô aqui, cara Você não tá aqui, não Como assim eu não tô aqui, mano? Você tá ficando doido, Pixel? Eu não tô vendo você, eu não tô louco Galera, eu acho que o Pixel tá ficando doidinho, cara Mas, Pixel, eu queria saber o que você tá fazendo no meu mundo, cara Eu entrei nos servidores, eu ia jogar o meu servidor, meu Raipixel E aí eu vi que você tava aberto, o seu mapa aberto E aí eu entrei Você confundiu o Raipixel com o meu mundo, mais que mentiroso? Eu não confundi nada, não Eu não falei que eu confundi nada Eu falei que eu entrei Porque eu achei que você queria que eu ajudasse você na sua sobrevivência Não, não queria ajuda Só que você tava offline Não queria ajuda, eu queria saber Porque eu vou lá na minha casa Eu vou lá na minha casa Aí eu fiquei nesse mundo Ah, então, na sua casa? Então, aí eu entrei na sua casa e eu não fiz nada Eu fiquei, tipo, só Não, né Se eu for na minha casa, ela vai estar inteirinha lá, né Vai, vai, pode confiar Pixel, Pixel Ai, vai, confia, confia, Levi Só aconteceu uns negocinhos, tipo Apareceu uns monstros do Gar, tem três no mapa Ô, Pixel Do nada O que é aquilo ali, cara? Ali na frente Não tem nada ali na frente Ali na frente, Pixel Aqui, Pixel Z Sai fora, sai fora Não, 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 não Eu acho que funcionou, galera Esse monstro é muito legal Agora ele vai ficar ainda mais com medo Pensando que alguma coisa aconteceu comigo Ai, cara Cadê ele, cadê ele? Tá ali, tá ali Ah, não, é só água Caraca Era o Dr. Fluffy Pants Ele apareceu Eu vou dar um TP Pro Pixel pra mim Nada aconteceu Vamos colocar aqui Barra Time 7 14 mil, galera Pra ficar de noite Mais uma vez E vou começar a fazer chover Só que não é uma chuva normal, não É uma chuva com trovão Pera, mas Ai, que isso? Pera, mas era um Levi O Levi pediu pra eu olhar pra frente E depois eu olhei pra trás E era o Dr. Fluffy Pants Será que o Levi Era o Dr. Fluffy Pants? Ah, não Começou a chover Ah, cara Não, não, não Isso não é Ah, isso não Bom sinal Isso não é um bom sinal Ai, cara Quando começa a chover É porque alguma coisa estranha vai acontecer Bom Já tem um bicho aqui, Pixel Agora ele tá com muito mais medo Vou até tirar aqui a ligação Pra mostrar a minha voz E ele não saber pra onde tá vindo Mas é o Levi Pixel, cadê você? Que susto Levi, eu tô aqui Levi? Eu tenho até como usar alguma voz Pra mudar, galera Olha só Esse sou eu Agora não é mais Peraí Vou falar com o Pixel Cara, essa vida é totalmente diferente Eu vou te pegar Não vai não Sai fora Que monstro assustador Não tem escapatória, Pixel Sai fora Nunca mais mexa No mundo do Levi Não, desculpa Monstro bizarro Sai fora Sai daqui Ele engoliu meu amigo Pixel O seu filho tá próximo Não, não, não Não tá próximo, não Não tá próximo, não Cara, que assustador Galera, galera Eu acho que deu super certo Agora tem um monstro Que eu posso spawnar Esse daqui Só que não vou colocar só esse Se eu vir aqui E colocar um Creeper Olha só no que que ele vai se transformar Nisso daqui Nesse brócolis gigante Na verdade não tão gigante assim E vou spawnar só alguns Galera Só alguns Pra ele não ficar com medo Olha só, galera Olha só, galera Olha só, mano Eu vou vir aqui, ó Oi, Pixel Bora tentar dormir Pera, tem alguém na... Tem alguém na janela Tem alguém na janela O que é isso? O chefe Pixter O chefe Pixter O chefe Pixter O chefe Pixter O que é isso? Oxi O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um monte de tal Victor Eles estão explodindo Os são vícolas Explodindo Não faz nenhum sentido Sai fora Não Olha ele, olha ele Ele vai acabar morrendo Era só um sonho Não era um sonho, não Ainda tem um monte de tal Victor aqui Ele sumiu Não era um sonho Sai, sai Desinstalar o Minecraft Eu vou sair desse mapa Não quero mais Cara, desisto Pixel saiu do jogo Conseguimos, galera A gente finalmente conseguiu Fazer ele desinstalar o Minecraft Agora me dá licença Que essa criatura Tá começando a me assustar